Bom dia meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Vou gravar um vlog Não é Maria? Vamos gravar um vlog? Vamos gravar um vlog Você quer saber quando vai ser o nosso dia? Vem com a gente Vou começar assim, né? Esse barulho que vocês estão ouvindo é do ventilador que tá ligado ainda Nós acordamos, não é Maria? Ela já mamou, já truquei fralda Mas eu também vou me arrumar, né? Tenho que arrumar meu cabelo hoje No meu cabelo já vou começar passando óleo de coco Com o azeite Vou mostrar pra vocês como que eu faço, né? E ela tá aqui, ó, se divertindo no internet Vou... É? Eu vou ser? Que linda Vou lá passar o óleo de coco e o azeite no cabelo Enquanto isso Vou colocar ela ali no chão já Sair da cama aqui, porque senão ela cai Coloquei Maria pra ir assistindo, né? Peguei já o óleo de coco Vou lá no banheiro Pra tá passando Óleo de coco Já vou começar a arrumar Aqui, ó Tá tudo assim Óleo e azeite Vou já aproveitando Já vou lavar a louça por enquanto Com esse tempo que vai ficar no cabelo, né? Então Vou lá lavar a louça Louça Maria Tá ali assistindo Deitado no chão Vou lavar os banheiros E... Já tirei Um pacote de frango pra tá lá Tá fazendo janta Porque o almoço já tenho pronto É... Vou lavar o banheiro lá E vou mostrando Pode limpar Dois banheiros Estão super cheirosinhos Ó Os dois banheiros O banheiro limpo E tem o banheiro do meu quarto Também está limpo Agora vamos limpar A casa, né? Ó Os dois estão limpos Agora a gente vai Arrumar a cama Que tá meio bagunçada Já arrumei algumas coisas Que estavam aqui em cima É... Vou passar pano no chão De casa Da casa inteira Vamos já limpar, né? Só falta isso E vou fazer café da manhã pra gente Pra mim e pra maiar, né? Vamos lá Já limpei aqui a... A... Onde que a menina fica, né? Vou limpar o quarto das crianças Das meninas Nossas princesas, né? Dizem se vocês vão conhecer a Radaz É... Vou organizar aqui Aqui, ó Tirar aquelas roupas de lá E vou passar um pano também Então... Casa aqui não para não, meu filho Aqui é a sala Ainda tem que organizar Ainda tem que passar pano lá Tem que organizar um monte de coisinha Por enquanto O óleo Tá aqui na cabeça Maria tá aqui, ó Assistindo E comendo já Já lavei os banheiros Já fiz tudo que tem que fazer E o óleo tá aqui, né? No meu cabelo Agora eu vou retirar ele Eu peguei uma máscara Peguei essa aqui da Scala Que é baratinha e boa, né? Barato e bom Aí eu vou passar ele Passar a máscara no cabelo Com óleo Não vou tirar com shampoo Porque pra mim não... Não sai muito e fora que gasta muito shampoo Aí eu tiro assim E... Já deixo também o tempo da máscara Pra fazer efeito, né? Aí depois eu volto de novo Isso aí eu tô fazendo E Maria tá aqui, ó Tô dentro do banheiro aqui, ó Maria tá aqui, ó Aqui, assistindo, ó Aqui Por enquanto vou Vou aproveitando Vou fazendo isso Vou lá retirar esse óleo Já lavamos o cabelo, né? Tiramos o óleo E... Agora estou fazendo arroz, né? Só pra cumprimentar o almoço Porque só isso que faltava Maria ainda continua ali sentadinha Dei café da manhã pra ela Antes de eu ir tomar banho Eu nem tomei Porque eu tinha falado que ia dar... Fazer o café da manhã eu já tinha feito É... Tomei banho Até o momento vamos almoçar, né? Então daqui a pouco eu volto com vocês Com mais... Coisinha, né? Porque... Por agora a gente vai parar um pouquinho Vamos parar Vamos tentar, né? Porque... Quem é mãe sabe Que a gente não para um segundo, né? Almoçamos, né, Maria? Né? Almoçamos Eu tô aqui deitada com ela Um pouquinho na cama Deixa eu ver se ela dorme, né? Dá uma descansadinha Pode falar, mamãe Por enquanto a gente vai ficar deitada aqui Dá um tempinho, né, Maria? Pra... Pra comida vir a ser Pro papai yoga, né? Descer pro bus Ver se a gente dorme também Dá uma descansada Veremos Você vai ter esse descanso, né? Daqui a pouco a gente volta Com qualquer coisa Lindas, finalizando o vlog, né? Do... Que eu tava do dia Fui fazer uma divulgação Levei Maria pela primeira vez Comigo Não filmei essa parte Porque foi meio corrida Essa parte aqui Também fica... Eu fui fazer a divulgação Que já tava programada Me arrumei super rápido Bem simples Fui lá Maria se comportou muito bem Pela primeira vez Que ela sai comigo Pra fazer uma divulgação Porque meu esposo Sempre tá aqui Quando ela vai fazer a divulgação Aí o dia também Tá acabando Fim com chuva, né? Pra começar Pra começar a noite Vai começar fresca, né? Tava calorão Mas é bom Vou colocar meu Instagram Na caixinha de inbox Pra você estar vendo E também tá me seguindo por lá, né? E lá estou todos os dias No Stories Então segue a gente lá Pra gente ficar mais família ainda Então se você não é inscrito no canal Se inscreva aí embaixo Se você gostar Se inscreve aí E até o próximo vídeo